Forró santo e o bem Forró, amor de novela Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No ar a mão de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar No sentido da vida Encontrar Pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões Quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredos traz O coração de uma mulher Como é triste a tristeza Medigando o sorriso O cego procurando a luz Da imensidão Um paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está A felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredos traz Do coração De uma mulher Como é triste a tristeza Medigando o sorriso O cego procurando a luz Na imensidão Na imensidão Do paraíso O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é feito de paixões Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões O amor é feito de paixões O amor é feito de paixões Sinônimo de amor é feito de paixões Que marcou demais a história de um amor Que pra sempre ficou guardado no livro Da minha memória que não se apagou Forró, amor de novela E assim no quarto nesse vai e vem Procurando esse alguém pra lá e pra cá Eu choro sem saber onde ela está Ah, começo a pensar nos momentos bons Que foram tão lindos Que marcou demais a história de um amor Que pra sempre ficou guardado no livro Da minha memória que não se apagou E o laço dessa paixão não se diz mais Toda noite essa paixão aumenta mais Do coração não sai Começo a pensar nos momentos bons Que foram tão lindos Que marcou demais a história de um amor Que pra sempre ficou guardado no livro Da minha memória que não se apagou Amor de novela Eu aposto a minha vida, meu sorriso, meu dinheiro Quando o seu rosto me encostar no travesseiro Seus pensamentos vão tentar baixar os meus Eu aposto que a sua paz vai revirar Com a saudade, seu coração vai descobrir Toda a verdade, na sua falta vai buscar ajuda em Deus Ah, eu aposto que as suas noites vão ser longas e vazias Vai me lembrar, chorar até contar os dias A solidão não vai caber em nossa casa Se eu perder Vai doer menos o que está doendo agora Quando você me disse chega, tô indo embora Meu coração me disse aposto que é ela voltar Mas se eu ganhar Logo vou ver aquela porta se abrindo Você entrar, me abraçar, dizer sorrindo Que eu sou tudo, tudo que você mais gosta Eu aposto que as suas noites vão ser longas e vazias Vai me lembrar, chorar até contar os dias A solidão não vai caber em nossa casa Se eu perder, vai doer menos o que está doendo agora Quando você me disse chega, tô indo embora Meu coração me disse aposto que é ela voltar Mas se eu ganhar, vou ver aquela porta se abrindo Você entrar, me abraçar, dizer sorrindo Que eu sou tudo, tudo que você mais gosta Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver toda essa engrandagem Já sentia ferrugem E ter que comer E o vida de gado E o vida de gado Ovo marcado e ovo feliz E o vida de gado Ovo marcado e ovo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida A vigilância cuida do normal Da estrada Da estrada E passam a contar O que sobrou E o vida de gado E o vida de gado O povo marcado e ovo feliz O povo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonho com melhores tempos idos Contemplam essa vida numa cela Esperam nova possibilidade De verem esse mundo se acabar O que sobrou A arca de noé O dirigível Não voa nem se pode flutuar Não voa nem se pode flutuar E o vida de gado Ovo marcado e ovo feliz E o vida de gado O povo marcado e ovo feliz E o vida de gado O povo marcado e ovo feliz E o vida de gado O povo marcado e ovo feliz Forró Amor de novela Tire essa dúvida do olhar Apague-te uma vez do pensamento Você sabe tanto quanto eu Tudo aquilo que a gente viveu Foi sentimento Foi sentimento A gente ainda tem muito o que aprender Na escola do amor e da paixão Então não julgue pra não ser julgada Dessa vida não se leva nada Coração Olha pra mim Dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim O dia inteiro até de madrugada Amanhecer Cuidado no seu corpo Cuidado no seu corpo Cuidado no seu corpo Vendo seu sorriso Você é o que eu preciso Olha pra mim Dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim O dia inteiro até de madrugada Amanhecer 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 Tardo no seu corpo Vendo seu sorriso Você é meu paraíso A gente ainda tem muito o que aprender Na escola do amor e da paixão Então não julgue pra não ser julgada Dessa vida não se leva nada Coração Olha pra mim Dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim O dia inteiro até de madrugada Amanhecer Cuidado no seu corpo Vendo seu sorriso Você é o que eu preciso Olha pra mim Dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim O dia inteiro até de madrugada Amanhecer Tardo no seu corpo Vendo seu sorriso Você é meu paraíso Olha pra mim Dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim Te quero assim O dia inteiro até de madrugada Amanhecer Cuidado no seu corpo Vendo seu sorriso Você é o que eu preciso Olha pra mim Dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim O dia inteiro até de madrugada Amanhecer Amanhecer Tardo no seu corpo Vendo seu sorriso Você é meu paraíso Tire essa dúvida do olhar Amor de novela Pra você se apaixonar Alcoa bruma esta noite Envolvendo corações Calando sentimentos Que se espalham Pelo som Vem de amores cansados Fraquejantes de emoções Mas faz levantar os olhos Buscando outras canções É de um olho sutil Carregando o amor em brisa Se transforma em desejo No coração de quem sentiu Por uma força de um vulcão Quebrando barreiras Vem o amor que afoga a solidão Qual a força que faz Os lábios se tocarem Será a mesma que faz Os olhos se afastarem São os gritos perdidos Mergulhados nos eidos Profundos dos corações São segredos qualquer Bonito homem E a mulher Qual a força que faz Os lábios se tocarem Será a mesma que faz Os olhos se afastarem São os gritos perdidos Mergulhados nos eidos Profundos dos corações São segredos qualquer O lindo homem E a mulher Forró! Amor de novela Pra você se apaixonar É de um manhã sutil Carregando o amor em brisa Se transforma em desejo No coração de quem sentiu Com a força de um vulcão Quebrando barreira Quebrando barreiras É o amor que afoga A solidão Qual a força que faz Os lábios se tocarem Será a mesma que faz Os olhos se afastarem São os gritos perdidos Mergulhados nos eidos Profundos dos corações São segredos qualquer Unindo o homem e a mulher São os gritos perdidos Qual a força que faz Os lábios se tocarem Será a mesma que faz Os olhos se afastarem São os gritos perdidos Mergulhados nos eidos Profundos dos corações São segredos qualquer Unindo o homem e a mulher São segredos qualquer Unindo o homem e a mulher São segredos qualquer Unindo o homem e a mulher Amor de novela Pra você se apaixonar Meu amor Te quero sim Se eu te vejo Nascer flor no meu jardim Se eu te vejo Nascer flor no meu jardim Nascer flor no meu jardim E a noite dá O brilho pras estrelas Meu amor Te quero sim Se eu te vejo Nascer flor no meu jardim Meu olhar Meu olhar Te ilumina Te ilumina E a noite dá O brilho das estrelas Eu posso ficar Sem respirar Tudo perder Posso sofrer Posso sofrer Posso chorar Mas sem você Eu sei que não dá Não dá pra viver Sem teu calor E esse amor Que eu quero cantar A vida inteira Meu amor Te quero sim Se eu te vejo Se eu te vejo Nascer flor no meu jardim Se eu te vejo Se eu te vejo Se eu te vejo Nascer flor no meu jardim Se eu te vejo Se eu te vejo Nascer flor no meu jardim Se eu te vejo Se eu te vejo Nascer flor no meu jardim Se eu te vejo Se eu te vejo Nascer flor no meu jardim Se eu te vejo Se eu te vejo Se eu te vejo Sem teu calor, e esse amor, que eu quero cantar a vida inteira Xalalalalala, xalalalalala, uou, 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 xalalalalala Xalalalalala, xalalalalala, uou, 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 xalalalalala Eu posso virar, sem respirar, tudo perder Posso sofrer, posso chorar, mas sem você Eu sei que não dá, não dá pra viver sem teu calor E esse amor, que eu quero cantar a vida inteira Forró, amor de novela Só consigo acalmar o meu corpo, sentindo suas mãos O desejo em mim pega fogo, exploda em mil paixões A saudade que mora em meu peito Tá chorando e outra vez se chama Tô morrendo de amor, por alguém que já não me ama Nossos sonhos nos cantos da casa, jogados pelo chão São lembranças de amor, que não passam De uma recortação Seu perfume ainda dorme comigo Na solidão da nossa cama Tô morrendo de amor, por alguém que já não me ama Tá difícil viver sem tocar em você E me achar no outro amor, não consigo Tá difícil assim, você é longe de mim Meu amor, vê se volta comigo Nossos sonhos nos cantos da casa, jogados pelo chão São lembranças de amor, que não passam São lembranças de amor, que não passam De uma recortação Seu perfume ainda dorme comigo Na solidão da nossa cama Tô morrendo de amor, por alguém que já não me ama Tá difícil viver sem tocar em você E me achar no outro amor, não consigo E me achar no outro amor, não consigo Tá difícil assim, você é longe de mim Meu amor, vê se volta comigo Tá difícil viver sem tocar em você E me achar no outro amor, não consigo Tá difícil viver sem tocar em você Tá difícil assim, você é longe de mim Meu amor, vê se volta comigo Amor de novela Amor de novela pra você se apaixonar Há um brilho de faca Onde o amor vier Que ninguém tem no mapa da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar E ao tentar E ao tentar Você Maravilhoso Entra a serpente E a estrela Forró Amor de novela Música Um grande amor no passado Se transforma em aversão Música E os dois lado a lado E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Doura Doura Feito de amante Porta A ilusão Da gente Música Mas o peito Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado O passado De volta No semblante De mulher O passado De volta No semblante De mulher Música Amor de novela Pra você se apaixonar Música Por mais que eu tente esquecer Por mais que não queira pensar É só me lembrar dos seus soros Que eu peço a chorar Música Você diz que tudo acabou Mas eu continuo a te amar Ligo o rádio E a nossa canção de amor Vai te buscar Não posso ouvir essa música Ela me mata São tantas lembranças Que eu tenho no peito Guardadas Não posso ouvir essa música Eu sofro tanto Meia chuva que molha A cidade é maior Que meu canto Amor de novela Amor de novela Pra você se apaixonar Por mais que eu tente negar A falta que você me faz O meu coração sabe que eu te amo demais De novo vai amanhecer De novo vai amanhecer Meu Deus onde você está Ligo o rádio e a nossa canção de amor Vai te buscar Não posso ouvir essa música Não posso ouvir essa música Ela me mata Não posso ouvir essa música Ela me mata São tantas lembranças Nem a chuva que molha A cidade é maior Que o meu canto Eu me lembro sempre onde quer que eu vá Só eu sou Só o pensamento Em qualquer lugar Só o pensamento Em qualquer lugar Só penso em você, querer te encontrar Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim Ah, quando a noite vem, fico louca pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos, me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo, debaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Assim, mas o dia vem e deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Assim, mas o dia vem e deixo você ir Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim Ah, quando a noite vem, fico louca pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos, me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo, debaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Assim, mas o dia vem e deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Eu faria tudo pra não te perder Assim, mas o dia vem e deixo você ir Deixo você ir Deixo você ir Amor de novela pra você se apaixonar A minha prima A minha prima eu tô com pena dela O vizinho cumei o bicho cabeludo dela A minha prima olha que eu tô com pena dela O vizinho cumei o bicho cabeludo dela O bicho dela é cabeludo e bonitinho O vizinho endoidou e comeu seu coelhinho O bicho dela é cabeludo e bonitinho O vizinho endoidou e comeu seu coelhinho Um belo dia ela dormia na cadeira O vizinho sentiu que o bicho tava de bobeira Ela acordou o remédio gritando assim Foi o vizinho que comeu meu coelhinho Ele comeu, ele comeu Meu coelhinho, ele comeu, ele comeu Meu coelhinho, ele comeu, ele comeu O meu coelhinho Que mandou você da bobeira pro vizinho Ele comeu, ele comeu, meu coelhinho Ele comeu, ele comeu, meu coelhinho Ele comeu, ele comeu, meu coelhinho Quem mandou você na bobeira pro vizinho? É, meu bichinho Os vizinhos que se cuidem com a voz de novela talária Pode imitar, pode imitar A minha prima, eu tô com o pé na dela O vizinho comeu, o bicho cabeludo dela Vai, a minha prima, olha que eu tô com o pé na dela O vizinho comeu, o bicho cabeludo dela O bicho dela é cabeludo e bonitinho O vizinho endoidou e comeu seu coelhinho O vizinho endoidou e comeu seu coelhinho Um belo dia ela dormia na cadeira O vizinho sentiu que o bicho tava de bobeira Ela acordou e me deu gritar assim Foi o vizinho que comeu meu coelhinho Ele comeu, ele comeu, meu coelhinho Ele comeu, ele comeu, meu coelhinho Ele comeu, ele comeu, meu coelhinho Quem mandou você na bobeira pro vizinho? Ele comeu, ele comeu, meu coelhinho Ele comeu, ele comeu, meu coelhinho Ele comeu, ele comeu, meu coelhinho Quem mandou você na bobeira pro vizinho? Ele comeu, ele comeu Meu coelhinho, ele comeu, ele comeu Meu coelhinho, ele comeu, ele comeu Meu coelhinho Que mandou você na bobeira pro vizinho Ele comeu, ele comeu Meu coelhinho, ele comeu, ele comeu Meu coelhinho, ele comeu, ele comeu Meu coelhinho Que mandou você na bobeira pro vizinho Amor de novela pra você se apaixonar Não admeto quem me fale assim Eu sou o seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu avô primeiro, um curandeiro Ao conviteiro das mulheres que corriam Sob teu nariz Me deves respeito pelo menos dinheiro Ele é o cometa fulgurante que espate for O asteroide pequeno que todo chão não lhe terra O asteroide pequeno que todo chão não lhe terra E que pedonha desse teu olhar E quando ela os prende em tua mão Cala-te, boca, companheiro Vai embora, que má criação De outro jeito não se dissimularia A sua criação E foi o silêncio que habitou se no meio Ele é o cometa fulgurante que espate for O asteroide pequeno que todo chão não lhe terra O asteroide pequeno que todo chão não lhe terra O asteroide pequeno que todo chão não lhe terra O asteroide pequeno que todo chão não lhe terra E que pedonha desse teu olhar E quando elas prende em tua mão Cala-te, boca, companheiro Vai embora, que má criação De outro jeito não se dissimularia A sua criação E foi o silêncio que habitou se no meio Ele é o cometa fulgurante que espate for O asteroide pequeno que todo chão não lhe terra O asteroide pequeno que todo chão não lhe terra Amor de novela Pra você se apaixonar Baby Baby, seu dinheiro que eu quero viver Baby, seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para lhe esquecer Quanto vale um nome para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Baby, seu amor que dele não preciso Baby, nossa relação não acabasse assim Como um caramelo que chega até o fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista a sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Forró, amor de novela Baby, nossa relação não acabasse assim Como um caramelo que chega até o fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista a sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Uhul Uhul Baby, baby, baby 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 Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor De te arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudade de você na varanda em noite quente E o arrepio frio que dá na gente Truque do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você e eu sinto só E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Tô com saudade de você do nosso banho de chuva Do calor da minha pele, da língua tua Tô com saudade de você censurando o meu vestido As juras de amor ao pé do ouvido Truque do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você Eu sinto a falta de você e eu sinto só E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Eu sinto a falta de você Me sinto a falta de você E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você De novo pra você Palpite E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você De novo pra você Palpite Amor de novela Eu desço dessa solidão Espalho coisas Sobre um chão e diz A meros demaneios tolos A me torturar Fotografias Recortadas Em jornais de folhas A miúdi Eu vou te jogar Num pano de guarda-confetes Eu vou te jogar Eu vou te jogar Num pano de guarda-confetes Esparo balas De canhão É inútil Pois Existe um grão vizinho Há tantas violetas Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Forró Forró Amor de novela Forró Agora pego um caminhão Na lona Vou a nocaute Outra vez Pra sempre fui acorrentada No seu calcanhar Meus vinte anos T-boy That's over, baby Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Não vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica Por que o sexo É assunto popular No mais Estou indo embora Baby, baby No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora Baby, baby No mais No mais Legenda Adriana Zanotto